Fala pessoal, chegando nesta quarta-feira após derrota pro River Plate pra falar algumas situações, algumas coisas importantes com vocês. Obviamente eu quero falar sobre a partida de ontem, mas também sobre dois casos, dois nomes. O primeiro deles, sobre Solari, grande carrasco do Inter ontem que fez os dois gols do River Plate e acabou então conseguindo esta virada pra equipe argentina. Isso porque, embora muita gente não saiba, ele foi oferecido ao Internacional. E também sobre o GPR, porque o Guerrinha andou dizendo alguns dias atrás que o Inter está tentando o GPR, está negociando com o GPR. Então eu fui atrás de algumas informações sobre essa situação e tenho algumas coisas pra contar pra vocês, então, em relação a estes dois jogadores, em relação a estas duas situações. Mas antes, sempre importante lembrar que este canal tem o super apoio da KTO. Então se tu quer um lugar seguro pra apostar, com pagamento via PIX, vai cair na hora na tua conta, cria tua conta na KTO hoje mesmo. E saca barbada, usando o cupom LENON, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100, ou seja, tu pode ganhar até 100 pilinha de bônus por conta da KTO. Mas não se esquece, na hora de criar tua conta, tem que usar o cupom LENON. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, mas eu quero começar então falando com você sobre Pablo Solari. 22 anos de idade, entrou ontem no segundo tempo e acabou resolvendo a partida pro River Plate. Jogador jovem, de muita qualidade e que acabou sendo o carrasco do Inter nesta primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Mas tem um fato muito curioso sobre esse atleta. Isso porque ele quase parou no Inter. Quando ele pertencia ao Tajeres de Córdoba, na Argentina, em 2019, ele foi oferecido pro Inter Nacional. O acordo que acabaram propondo pro Inter na época era de empréstimo com opção de compra. E é importante destacar que embora ele fosse um jogador realmente jovem em 2019, afinal hoje ele tem recém 22 anos de idade, ele já mostrava um grande potencial. Ele já chamava atenção e inclusive já havia sido convocado pra seleção argentina sub-20. Mas na época, embora fosse somente uma proposta de empréstimo pro Inter Nacional com opção de compra, a gestão de Marcelo Medeiros, que era que comandava o clube em 2019, acabou analisando e recusando a negociação com Solari. Mês depois ele acabou no Colo-Colo, se destacou por lá, depois acabou, alguns anos após, sendo vendido ao River Plate. E tá aí, são as voltas que o mundo dá. Pablo Solari, ontem carrasco do Inter, quase acabou no Inter Nacional, alguns anos atrás. Tá aí uma curiosidade que possivelmente tu não sabia. E agora vamos falar sobre o GPR, ex-Grêmio. Isso porque o Guerrinha disse alguns dias atrás que o GPR está negociando com o Inter Nacional. Até onde nós sabíamos, o jogador havia decidido por uma aposentadoria precoce. O próprio empresário do Atleta, na época, disse que ele estava se aposentando quando rompeu o seu contrato com o Grêmio. Mas aí veio esta bomba por parte do Guerrinha, comentarista da Rádio Gaúcha. Que segundo ele, uma fonte afirmou pra ele que o Inter está negociando com o jogador. Primeiramente, antes da gente falar sobre a situação em si, é importante destacar que o GPR no auge serviria demais pro Inter Nacional. Eu não tenho dúvida disso. No auge da carreira dele, foi sim um bom jogador. Mas hoje seria uma aposta. E como ficaria a situação da aposentadoria dele? Afinal, ele rompeu o contrato com o nosso rival pra justamente se aposentar. Como ficaria essa situação? Então tem duas coisas que a gente tem que analisar. A primeira delas. O GPR disse em entrevista ao podcast do Duda Garbi que ele não está aposentado. Embora os seus empresários tenham confirmado a sua aposentadoria. O GPR deixou claro que quer sim voltar ao futebol, mas sabe que seria uma aposta de qualquer clube. Afinal, ele está parado. Mas enfim, o jogador rechaçou então de que está aposentado. E aí entrou outro ponto importante. Como é que está a cabeça dele? Como é que os empresários do jogador confirmam uma aposentadoria do atleta e meses depois ele disse que não, ele não está aposentado? Como é que está essa situação toda? Mas vamos falar sobre a possível negociação, tá? Conversei com o dirigente do Internacional e falei com o empresário do jogador. Ambos negam a negociação. Dizem que não tem absolutamente nada, que não há chance nenhuma, que não há nada entre Inter e GPR. Repito, as duas partes negam. Tanto o Internacional quanto o jogador. Então, ao menos até o momento, oficialmente não passa de um boato. Não há absolutamente nada entre o Internacional e GPR. Embora, repito, se fosse o GPR no auge, me serviria muito. É um jogador que não é velho, um jogador com enorme potencial. Mas tem outros problemas. Tem problemas fora de campo, que tem que ser resolvidos. Tem esse problema da aposentadoria e não tem absolutamente nada entre o Inter e o jogador. E agora, rapidamente, sobre a partida de ontem, esta derrota do Internacional contra o River Plate. Primeiramente, no primeiro tempo, pra mim, o Inter fez uma boa atuação. Não se intimidou no Monumental de Nunes lotado. É dificílimo jogar lá. O River venceu as últimas 15 partidas em sua casa. Os últimos 15 jogos jogando no Monumental de Nunes. Nesse ano, só perdeu um jogo lá. Então, é dificílimo. E, ao meu ver, a postura do Inter no primeiro tempo foi muito boa. E foi com resultado pro intervalo maravilhoso. Só que, no segundo tempo, a casa caiu. Só deu o River Plate. E o Rocher salvou o Internacional. Então, é importante destacar algumas coisas. Principalmente sobre o segundo tempo do Inter. Primeiramente, Kudê tem que saber a hora de baixar um pouco as linhas. Embora eu goste de time ofensivo, time com linhas altas, time que jogue pra cima do adversário, me chame a atenção e me agrade. E eu acho que é esse o caminho correto pro Internacional. Tem situações e situações. Ontem, quando tu vê o Inter, parece que já é mais cansado no segundo tempo da correria do primeiro. Levando pressão do River, tu tem que saber o momento de mandar os teus jogadores baixarem um pouco mais a linha. Não dá. Não dá pra tu querer estar tomando pressão durante toda a segunda etapa e querendo jogar em cima dos caras, marcando alto. Cedo ou tarde, tu vai dar espaços. E foi o que aconteceu ontem. O Inter, infelizmente, com as linhas um pouco mais altas, acabou cedendo espaço e acabou tomando a virada. Segundo ponto importante. Se tem créditos, se Kudê tem créditos pelo pouco tempo que tá treinando o Inter, já fazer o Inter mostrar um futebol melhor, como foi na primeira etapa contra o River Plate, também cai nele a culpa das substituições erradas. Ontem, Kudê fez diversas substituições erradas. Parece que não soube ler a segunda etapa. E a principal delas, como eu já havia falado em live ontem por aqui, foi de Gustavo Campanharo. Não há justificativa pro Campanharo se tornar uma primeira opção no banco de reservas do Internacional. É um jogador que ontem não entrou bem novamente. É um jogador que está perdido no Inter. E pode ser que mais pra frente, com treinos, ele acabe se adaptando ao trabalho de Eduardo Kudê. Mas hoje não é o caso. Então, acredito que o treinador do Internacional tem que parar de ficar insistindo em Gustavo Campanharo. E sim, são somente três jogos. Eu sei disso. Mas se ontem houve isso, é sinal de que ele é a primeira opção no banco de reservas. Ou seja, o Kudê confia no jogador e não dá. Hoje, o Campanharo é um jogador que não demonstra confiança pra torcida do Internacional. Não demonstra confiança dentro de campo. E a terceira coisa muito importante. O Inter está vivíssimo. O Inter volta muito vivo da Argentina. Porque eu tô vendo o Colorado fazer terra arrasada. Não, porque acabou. Porque o Inter tá fora. Porque foi um fiasco. Primeiro, não é fiasco perder por 2x1 na Argentina pro poderoso River Plate. Campeão argentino. Time muito bem encaixado e com uma sequência de trabalho. Não é nada absurdo. Óbvio que eu gostaria que o Inter tivesse voltado com aquela vitória do primeiro tempo. Mas a gente sabia que poderia acontecer. Mas o Inter está vivíssimo. 2x1 é plenamente reversível no estádio Beira Rio. Não é momento pra pessimismo. Não é momento pra desacreditar. Nós temos uma decisão daqui 6 dias dentro do nosso estádio. E sim, eu sei que o retrospecto nos últimos tempos não é bom. O Inter foi eliminado pro Melgar no estádio Beira Rio. Foi eliminado pelo Caxias no Beira Rio. Foi eliminado pelo América Mineiro no Beira Rio. Mas era outro treinador. Era outro trabalho. Era outro momento. Terça-feira contra o River Plate é momento de mobilização. E eu vou fazer um pedido pra ti que tu pode não gostar. Mas se tu realmente tá desacreditado, acha que não dá, que não vai dar bom, que não tem como Inter reverter contra o River, não vai no estádio. E é um pedido numa boa. Não tô aqui querendo briga com ninguém. Mas deixa o espaço, deixa o lugar pra ir quem acredita, quem vai apoiar, quem vai cantar, quem vai ajudar o time pra cima do River Plate. É um time muito poderoso, é um time muito encaixado, é o atual campeão argentino. Mas o Inter, com a sua torcida apoiando o tempo todo, pode reverter este resultado. E digo mais, eu acredito que o Inter vai reverter contra o River no estádio Beira Rio. Se não acredita, nem vai. Acompanha de casa, deixa o lugar pra quem realmente tá confiando e pra quem realmente vai apoiar os 90 minutos. Posso estar enganado? Obviamente posso. Mas eu acredito plenamente que na próxima terça-feira o Internacional vai se classificar pras quartas de final da Copa Libertadores da América. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha. O Inter vai passar? Tá confiante? Não tá? Comenta por aqui. O que tu achou da atuação do Internacional contra o River Plate? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.